Caraca, que mulher! E a menina da mansão chamou mais atenção? Quem? Eu? Que vergonha! E aí, gente, acabou de sair um vídeo no meu canal. Tô top, moda! A gente fez uma tatuagem simbolizando a mansão, gratidão. E... Nossa irmandade, a Rater pra cima, vai lá assistir e deixa nos comentários se vocês gostaram. Comentar muito! Quem não é inscrito, já se inscreva. E, gente, faltou mais irmãs pra fazer. Ali a irmã. Encolhidinha de frio. Mas ela vai fazer! E vai ter outro vídeo. O Burger King tá satiado porque eu não tô querendo liberar o lanche dela. Eu não, tô de dieta. É ela que eu vou. Não tô querendo liberar o lanche dela, mano. Ô louco, bicho, tá puta aqui.